Oi gente, hoje eu vou responder a primeira tag do canal, é uma tag que eu vi lá do canal Coisas de Diva, foi a Sabrina que criou e o nome da tag é a tag da pele oleosa. A Sabrina também tem a pele oleosa e eu sempre segui o blog delas, o canal delas, eu acho super bacana e ela dá muitas dicas de produtos, muita coisa que ela indicou, eu já usei e eu concordo plenamente com a opinião dela e enfim, eu estou com as perguntas aqui e vamos começar a responder. A primeira pergunta é qual o seu primer preferido para a pele oleosa? Não tenho o costume de usar primer, eu uso muito pouco, mas um que é baratinho e que eu gosto do efeito, que ele deixa a pele mate, deixa uma textura bacana, é o da quem disse Berenice, que é o primer insta mate, efeito blur, ele é super baratinho. A segunda pergunta é qual a sua base preferida para a pele oleosa? Eu não uso base, parece a tag do eu não uso, mas enfim, eu não uso base, então o produto que eu tenho que mais se aproximaria disso é o BB Cream, que é o da La Roche, que é o BB Blur. Esse produto, ele é perfeito para a pele oleosa, ele deixa a pele bem matificada, ele controla a oleosidade, ele tem uma cor que é uma cor universal, que fica um pouquinho escura para mim, por isso eu uso um tiquinho de nada. Ele serve como primer também, você pode usar ele antes da sua base, se a cor não for a cor adequada para você, ou se você não gostar da cobertura, usa um pouquinho dele como primer e aí você passa a sua base por cima para cobrir, porque ele deixa a pele bem aveludada, disfarça muito bem os poros, ele é um produto sensacional. A terceira pergunta é qual o seu protetor solar preferido para a pele oleosa? O meu protetor solar preferido não é o que deixa a pele mais mate, ele é o que deixa a pele com uma textura bacana, assim, ele é muito fluido, ele é praticamente líquido, ele some na pele, não deixa oleoso, ele, eu acho ele maravilhoso, dos protetores nacionais, ele é o meu favorito, por causa da textura, porque tem outros que são mais matificantes, né, a gente tem o da Adatina, que é o Normalize Mate, tem o Erlicion, da La Rocha, que são mais matificantes, mas no geral, assim, eu gosto mais desse da Adqus, que é o protetor solar fluide para peles oleosas ou acneicas FPS30. A quarta pergunta é qual o seu sabonete facial preferido para a pele oleosa? Eu não estou com ele aqui, porque ele acabou já tem um tempão e eu não comprei, porque tem uma cacetada aí para usar ainda, mas o meu protetor, o meu protetor, o meu gel de limpeza favorito é o Cleanance, da Avene, eu vou deixar a foto aqui dele para vocês. Eu acho ele sensacional, ele tem um cheiro delicioso, ele limpa muito bem a pele, deixa a pele com a oleosidade bem controlada, não deixa repuxando, eu só tenho elogios com esse produto. Para mim, ele é um dos melhores, eu gosto muito do da Vichy também, da linha Normaderme também, acho sensacional, mas eu ainda gosto um pouquinho mais do Cleanance, da Avene. A quinta pergunta é qual o seu demaquilante preferido para a pele oleosa? Como eu não uso base e, às vezes, só às vezes eu passo um corretivozinho aqui na olheira e tal, então eu não tenho muita experiência com demaquilante. Eu uso um produto como tônico, que serve também como demaquilante, que é o Cleanance Água de Limpeza, que é como se fosse uma água micelar, ele tem essa função de fazer a limpeza da pele, ele remove a maquiagem, diz que remove até a maquiagem à prova d'água, mas eu não uso ele com essa função de demaquilante, eu uso ele como um tônico, ou aqueles dias que a gente está com muita preguiça, chega em casa tarde, não quer lavar o rosto no banheiro, então eu limpo a pele só com ele, passo com algodão. É muito raro isso acontecer, porque eu prefiro mil vezes limpar com água e sabão na pia, mas ele funciona para esse propósito também, é o propósito principal dele, mas eu prefiro usar ele como um tônico mesmo, para complementar a limpeza. Próxima pergunta, qual o seu hidratante favorito para a pele oleosa? O meu hidratante favorito para a pele oleosa é o Depore Matte da Adatina, porque ele é o que deixa a pele mais matificada, eu uso pouco ele, eu só uso quando eu vou em alguma festa, em algum lugar que eu quero que a minha pele fique bem sequinha mesmo, no dia a dia eu prefiro usar algo mais hidratante, mas esse aqui é o mais matte de todos, eu nunca usei nenhum produto tão matificante quanto esse produto aqui. Sétima pergunta, qual o seu produto de cuidado com a pele preferido? Esse é muito fácil de responder, que foi o meu produto achado de 2016, e é o Ifaclar Anti-Age, ele é um produto anti-idade para a pele oleosa, então ao mesmo tempo que ele trata dos sinais da idade, ele trata das linhas de expressão, ele também ajuda a controlar a oleosidade, ele ajuda a minimizar os poros, ele é um produto sensacional, vem assim em conta gotas, você aplica três gotinhas no rosto, espalha e é maravilhoso, some completamente, dá para usar de dia, dá para usar de noite. A oitava pergunta é, produto que eu não vivo sem? O produto que eu não vivo sem, eu trouxe um só para exemplificar, mas eu não vivo sem máscara de argila, essa que eu trouxe é da The Body Shop, ela tem argila e tem outras coisas, algas marinhas, mas a vida inteira eu usei aquelas argilas baratinhas, que vendem num saquinho assim, em lojinhas tipo o Mundo Verde, que você mistura com água, vira aquela pastinha, a gente passa no rosto, essa daqui é só para exemplificar, essa aqui é a Seaweed Oil Balancing Clay Mask, e eu não vivo sem máscara de argila, seja essa, seja aquela baratinha de 10 reais, eu passo praticamente toda semana uma máscara de argila na minha pele. A nona pergunta é se eu já fiz algum tratamento para pele oleosa, eu só fiz tratamento com cosméticos, dermocosméticos, eu nunca fiz nada em consultório, laser, medicamentos de, tipo, Roacutan, essas coisas eu nunca usei, então, é o que eu tenho a falar? Dermocosmético funciona, né, você tem que ter paciência, o resultado não é imediato, geralmente você demora aí uns 6 meses para ver um resultado grande na sua pele, mas eles funcionam, eu nunca tomei nenhum tipo de remédio para acne, para oleosidade, sempre controlei com dermocosmético, então, assim, é possível, gente. A não ser que você tenha um caso mais grave de acne, que realmente você precise tomar um remédio, né, eu não estou aqui dizendo que você consegue tratar todos os casos com dermocosmético, porque isso não é verdade, tem casos mais graves, né, acne de grau 4, que são cistos no rosto, que a pessoa tem que tomar um Roacutan mesmo, não tem jeito. E a décima pergunta, na verdade, é um pedido, né, é que qual conselho você dá para quem tem pele oleosa também? É, tenha muita paciência e muita dedicação, a gente precisa cuidar muito da nossa pele, manter ela sempre limpa, sempre bem tratada, cuidar da alimentação também, beber muita água, porque isso ajuda demais, quanto mais água você beber, mais a sua pele vai ficar hidratada, menos ela vai produzir oleosidade, então é isso, é dedicação e paciência, porque também não tem milagre, eu já usei tudo que existe nesse mundo para pele oleosa, e nada resolve 100% o problema, você consegue ele controlar por algumas horas, você consegue melhorar o aspecto da sua pele, mas ela vai continuar oleosa, às vezes com o passar da idade, ela vai ficando menos oleosa, às vezes não, então é a paciência mesmo, gente. E essa foi a tag da pele oleosa, se você tem canal no YouTube e quer responder essa tag também, fica à vontade, responde, marca aqui para eu assistir o seu vídeo, e se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, um beijo grande e até o próximo vídeo. e se inscreve aqui no YouTube,